Me diga que coloque a calcinha É preta, é branca, é azul Verde também não é Então, joga a mãozinha pra cima Na palma da mão E olha o rebolado que a gatinha tem Segura, segura, na bruxa de banda E me deixa louco, mexe, vai, vem Que pedaço de menina bela Meu Deus, que força tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Que pedaço de menina bela Meu Deus, que força tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Me diga que coloque a calcinha Pretinha, franquinha É azul Verde também não é Então diga Mulher Me diga que coloque a calcinha É preta, branca, azul Verde também não é Então galera, 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 galera Show 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Show Me diga que coloque a calcinha É preta, é branca, não é É azul Verde também não é Então diga pra mim, mulher Me diga que coloque a calcinha Pretinha Lembria Azul Verde também não é É só Agora é o seguinte A galera aqui vai dançar E eu quero ouvir bem forte Cadê o grito dos homens aí pra ver as mulheres Já deixa eu dançar Cadê o grito? Os homens jogam a mão pra cima Os homens jogam a mão pra cima Vamos começar com essa loirinha aqui Assim, rebolando Vai quebrando Desce, mexe, rebola, quebra Vai, loirinha, vai mexer Agora A moreninha vai quebrar Mexe sensual Rebola sem parar A outra loirinha Mexendo, mexendo, mexendo Desce, mexendo Sobe, desce Sobe, desce Vem, ruivinha, vem, quebrar Toda sensual Achendo assim Cadê o grito dos homens? DJ Juninho, Portugal E vim aqui com a calcinha O rei também não é Azul Verde também não é Então diga pra mim, mulher Me diga que cor É tua calcinha É preto, é branco É branco, não é É azul Verde também não é Então diga pra mim, mulher É Agora o DJ pariu É o seguinte Tem uma menina ali pedindo pra ver também a cor da minha cueca Não pode As mulheres querem ver a cor da minha cueca? É